E aí galera sejam bem vindos aqui a mais um vídeo tô aqui no site da steam porque hoje eu vou estar falando sobre quatro jogos que eu vou estar sorteando aqui no canal o sorteio vai ser bem parecido com as vezes anteriores você só precisa deixar nos comentários que você quer ganhar e se você compartilhar o vídeo nas redes sociais e postar o link se fica tendo uma chance a mais de participar por exemplo se você colocar no facebook é uma chance no twitter duas no próprio a acho que google plus agora deixou de existir mas essas coisas vão te ajudar a ter mais chances de ganhar então vamos começar aqui o primeiro jogo é o moss destruction esse jogo aqui ele ainda está na fase de early access que ele está no início ainda né ele ainda está fazendo alterações e o jogo está quase que completo por assim dizer o jogo é bastante interessante que é um jogo bem rápido assim a dinâmica dele cada vez que você entra ele tem um cenário diferente o estilo roguelike e ele tá no no aspecto isométrico deixa eu ver se tem um é outra ver não sei como você joga que você tem os paulo apps tem outras coisas também disse que vai ser um dos jogos que eu vou tá sorteando aqui no canal na realidade dessa vez eu vou sortear os quatro de uma vez só antigamente eu sorteava um só mas talvez eu vou sortear os quatro tudo de uma vez ainda chega no final do ano então vamos animar a galera recebi chaves para esses jogos aqui como vocês sabem meu canal já faz um tempo que existe então sempre recebo chaves as pessoas me mandam para poder testar os jogos e alguns deles me oferecem também para poder compartilhar com os meus inscritos o segundo jogo é o 30 days to mars diferente daquele lá primeiro ele tem um estilo a o que chama de victoria né que é um estilo antigo e você é uma espécie de puzzle né você pode jogar de dois 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 pessoas no estilo aventura e parece bastante interessante eu particularmente não gosto muito dos gráficos né porque é uma um aspecto um pouco diferente do que eu sou acostumado mas a jogabilidade é interessante a dinâmica do jogo é interessante todo o resto pra mim basicamente a única coisa que eu não sou muito funk seriam os gráficos o terceiro jogo é de um estúdio brasileiro não sei como é que eles pronunciam se é a cânio e quem não a quem vamos dizer que seja em português né a cânia da luric studios eles me mandaram uma chave também para eu poder jogar esse aqui é bastante interessante porque ele tem um estilo ele tem um estilo de pixel art se você vê tá vendo o desenho né mas ele também tem o estilo de a cyberpunk o que eu achei bem legal entendeu então o jeito que é usa bastante neon é uma animação bem legal o estilo do jogo é legal tá vendo a maneira como você é ataca seus inimigos tem a espécie de power apps também então assim eu achei bem legal desses dos três que eu mostrei até agora esse aqui pra mim seria o mais legal estilo mais legal bem bem interessante mesmo e por último a gente tem o bolet in the space esse aqui pra mim é o mais especial dessa lista porque ele é de um aluno é do ulysses e da bruna que são nossos alunos dos cursos né curso completo de ganhar dinheiro e ele lançou esse jogo aqui gostei muito bastante legal não só a idéia da execução do jogo de tudo que ele fez mas também de lançar na steam que pra quem acompanha desenvolvimento de jogos a steam é um dos lugares complicados de lançar jogos especialmente quando você vem do constrói dois outras ferramentas como a uniri ou até mesmo nativos né se tem mais sucesso mas construiu dois é um pouquinho complicado eu achei muito legal ele conseguir é fazer o lançamento eu falei com ele faz pouco tempo ele falou que já fez algumas vendas inicialmente vendeu mais aí depois caiu um pouco mas é comum é pra qualquer empresa assim mesmo os as empresas mais famosas e ele falou que vai estar trabalhando em fazer melhorias e lançar mais jogos aqui na steam o que é uma coisa que eu também quero fazer por ano de 2019 a esses jogos aqui ó alguns deles receberam prêmios por exemplo esse time 39 days to more se você vier aqui ó tá vendo o jogo que também participou de algum de algumas premiações como finalista e outras vezes eles ganharam tá vendo esse outro jogo brasileiro aqui estilo cyberpunk ele também participou da sb games não sei se porque diz que é foto do iguaçu acho que deve ter sido lá no foto do iguaçu mas é legal ver que esse jogo especialmente esse aqui que é do ano estúdio brasileiro tá recebendo um reconhecimento devido né o mercado brasileiro é bem grande e as pessoas são bastante inteligentes né então é bem devido o mercado brasileiro tá recebendo essas premiações e esse aqui que é do ulisses e da bruna que ele lançou recentemente como vocês estão vendo aqui a agosto então tá aí no mercado para mim o que vale muito desse jogo aqui porque eu falei que era mais especial é por causa do esforço entendeu então você tem alguém que começou do zero que nem vários outros alunos e consegue fazer um lançamento de um jogo na plataforma steam então pra mim acho que é uma vitória entendeu não só pra ele mas pra mim também ele sendo um dos dos meus estudantes e por último a tá quem quiser participar desse pra poder ganhar uma cópia de desses jogos basta dizer nos comentários aí eu quero ou eu quero ganhar e aí eu voltar é colocando seu nome na lista se você dizer qualquer outra coisa fizer qualquer outra pergunta você pode fazer mas não vai entrar na pra poder ganhar né e se você compartilhar nas mídias sociais você também vai ter uma chance a mais e para aquelas pessoas que querem fazer nossos cursos mas estavam esperando uma promoção tá vindo aí uma promoção que vai ser na semana do black friday que a semana que vem a gente vai estar lançando uma promoção inédita como vocês sabem quem já mandou e-mail quem já perguntou os nossos alunos até agora a gente nunca tinha lançado promoção nenhuma que a gente entende o valor dos nossos cursos a gente sabe o esforço que a gente teve mas ao mesmo tempo a gente também entende que tem pessoas que realmente gostariam de estar aprendendo mais desenvolvimento de jogos e não tem muito dinheiro então a gente vai fazer uma promoção promoção vai iniciar na semana que vem eu vou estar lançando um vídeo a semana que vem explicando exatamente como que tudo funciona essa promoção vale tanto para alunos novos aqueles alunos que nunca compraram nenhum curso nosso como também de alunos que já adquiriram algum dos cursos mas gostariam de adquirir outro então vai valer a promoção para todos então fiquem ligados aí semana que vem vou estar lançando um vídeo e vou estar explicando direitinho como que vai funcionar essa promoção do black friday então é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo vou ficando por aqui valeu e até a próxima